Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror, se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias, então vamos para mais uma. A Tampa do Caixão Na escuridão da noite, um camponês solitário seguia pela estrada deserta, sua carroça pesadamente carregada de potes. O vento sussurrava lúgubres segredos, e uma sensação de inquietação pairava no ar. O cavalo, exausto e trêmulo, finalmente parou ao lado de um cemitério, como se algo no ar frio da noite o tivesse assustado. O Mujiki desengatou o cavalo e permitiu que ele bastasse, mas algo o impelia a permanecer junto a uma das sepulturas, mesmo enquanto a escuridão o envolvia. O tempo passava lentamente, e o Mujiki permanecia ali, deitado sobre a sepultura, apesar de seus olhos estarem bem abertos. E então aconteceu, uma visão que gela o sangue, e a terra sobre a sepultura começou a se mover, a terra se erguendo como dedos cadavéricos desesperados. O ar ficou mais frio, e uma presença nefasta se fez sentir. A sepultura se abriu, e das profundezas emergiu um cadáver envolto em mortalhas sujas. O olhar vazio do morto encontrou o Du Camponês, e uma terrível certeza se instalou. O cadáver segurava a tampa do caixão, uma macabra lembrança de sua última morada. Com passos lentos e tropegos, o cadáver se dirigiu à igreja próxima. Lá, depositou a tampa do caixão à entrada e então partiu, cada passo uma dança macabra de morte. O Mujiki, embora aturdido pelo terror, não podia desviar o olhar. A morbidez da cena estava gravada em sua mente, como um pesadelo se tornando realidade. Ele ousou se aproximar, sua coragem nascida do puro desespero. Ele pegou a tampa do caixão, e como se a própria maldição o guiasse, ele permaneceu ali, observando, esperando. O tempo arrastava sua sombra espectral quando o morto retornou, uma aura de morte o acercando. Ele buscava a tampa do caixão, uma possessão mórbida que o conectava ao seu passado de escuridão. E então o olhar do cadáver encontrou o do Mujiki. Um frio profundo tomou conta do camponês, suas entranhas congelando em um medo primordial. Uma voz rouca escapou dos lábios sem vida do cadáver. O Mujiki, empunhando sua machadinha trêmula, desafiou o próprio horror. Apenas um passo mais perto e será você quem encontrará o fim nas mãos do vivo. Um pacto mórbido foi selado nessa troca de olhares macabros. O cadáver cedeu, revelando a informação que o Mujiki ansiava. A história sangrenta surgiu das palavras do morto, o eco dos assassinatos horrendos que haviam acontecido na aldeia. Um segredo sombrio e terrível. O Mujiki, com a informação em sua mente e a tampa do caixão em sua mão trêmula, forçou o cadáver a aceitar sua vontade. Ele restaurou o cadáver em seu leito de terra fria, uma cena surreal de horror queimando em sua mente. Com o primeiro toque da luz da manhã, o Mujiki voltou à aldeia, carregando consigo o peso do terror e a mortalha manchada. A verdadeira testemunha de sua noite infernal. Na aldeia, os gritos e lamentos o receberam. Os corpos dos jovens mortos estavam lá, uma lembrança sangrenta do passado. Eu os trarei de volta à vida. Declarou o Mujiki, com olhos desvairados. A população, uma mistura de esperança e desespero, viu o ritual macabro acontecer. As brasas crepitavam na panela, e o pedaço da mortalha foi lançado no fogo. O ar ficou impregnado de um cheiro agridoce, uma promessa de ressurreição ou algo ainda mais sinistro. E então, como sombras emergindo do abismo, os jovens retornaram à vida. Mas o que emergiu não era mais humano. Olhos vazios, sorrisos distorcidos, uma caricatura grotesca da vida. As brasas lançaram sua luz fantasmagórica sobre essas aberrações, e o ar se encheu com risadas mórbidas. Os familiares, impotentes perante o horror que desencadearam, pegaram o Mujiki e o amarraram com cordas rústicas. Suas vozes ecoavam acusações e ódio. Bruxo! Assassino! Você trouxe o inferno para nós! O Mujiki gritou em vão sua inocência. Os olhos vazios dos jovens agora iluminavam a cena, risadas sibilantes ecoando nas sombras. A multidão enfurecida arrastou o Mujiki até o cemitério, onde uma sepultura aberta esperava por ele. Suas súplicas foram abafadas pelas sombras da morte. Uma estaca foi fincada no coração do Mujiki, sua carne rasgada pelos dentes afiados da culpa e do medo. A terra caiu sobre ele, a sepultura selando seu destino sombrio. O murmúrio do vento sobre as sepulturas sussurrava sua condenação eterna. A aldeia não estava mais manchada pelo terror, mas o preço pago foi a alma do Mujiki, aprisionada em um ciclo infernal de morte e ressurreição. E as sombras daquela noite assombrariam a aldeia para sempre, um lembrete de que até nas profundezas da escuridão mais profunda, o terror encontra sua morada. Fim. Se gostou, deixe o like e um comentário, e não esqueça de se inscrever no canal.